Jogando de abraço, seja bem-vindo, bom dia para quem é de boa tarde, para quem é de boa tarde, para recuperar-se na competição, depois de dois resultados, o jogo contra o Vasco, que foi atípico, e esse resultado. E aproveitando, como é sair ali no vestiário e o time nessa situação, e ser um dos únicos a não ser criticado pelo torcedor do Clube de Regatas Brasil? Olha, a gente vinha de uma sequência muito boa, sem derrotas, e aí como você falou, aquele jogo contra o Vasco, totalmente fora da curva, e também quem viu o jogo todo, não diz o que foi para cá, mas erramos, sofremos o gol, paciência, queríamos muito a vitória aqui em casa, ela não veio, mas pelo menos somando mais um ponto, e o nosso objetivo é que seja o início de outra arrancada, invicto novamente, como foi até o jogo do Vasco. Agora, a questão do reconhecimento do torcedor, isso é, graças a Deus, fruto do trabalho, mas mesmo assim eu não saio tão contente, porque eu quero não só eu, mas toda a equipe, todo o companheiro, e até mesmo o torcedor, sair dali com a alegria da nossa vitória. Boa tarde, Diogo, nesse momento, vocês estão se preparando para enfrentar o Náutico, que vivem uma situação complicada, são seis jogos que o time não vence, mas o CRB também já passou por um período parecido no início da competição, é mais complicado enfrentar um adversário com as características que o Náutico apresenta nesse momento, como é que você enxerga esse confronto? É, com certeza. Qualquer jogo, hoje em dia está muito difícil, né? A Série B está no nível cada dia melhor. Assim como era difícil enfrentar a nossa equipe, mesmo num momento difícil, lá no início da competição, o Náutico é da mesma maneira, ainda mais jogando na casa deles, diante do torcedor deles, que vai de todas as maneiras tentar apoiar os seus jogadores, mas nós estamos bem preparados fisicamente, mentalmente e tecnicamente, então, que a gente esteja num dia bom para a gente colocar em prática o nosso melhor e sair de lá com a vitória. Diogo, você falou que mentalmente e fisicamente o time tem que estar sempre bem preparado, e a gente nota isso, realmente, você tem razão no Clube de Regatas Brasil. Falando de esquema de jogo, o CRB tem tido alguns problemas na transição do meio campo para o ataque, são poucos gols, mas também poucos gols sofridos, prova que o sistema defensivo está funcionando, ou estava, até o jogo da equipe do Vasco. Falando de esquema tático, o que o Daniel tem pedido para você? Que eu noto que você é um goleiro, que agora, como capitão, com a ausência do GUM, você tem participado efetivamente de algumas jogadas, com lançamentos, inclusive com as mãos também, com os pés, e muitas vezes orientando o companheiro rapidamente ali numa saída de bola. Queria que você falasse desse aspecto, o que é que o Daniel Paulista tem orientado especificamente para você, na hora de uma saída de bola, por exemplo, de um contra-ataque. Realmente, nos últimos jogos, o nosso número de gols feitos, né, diminuiu um pouco, mas, se a gente olhar uns jogos atrás, esses números estavam mais altos. Talvez isso condiz não só isso, mas também o número de gols que nós sofremos nos últimos jogos, condiz com a derrota e principalmente com a vitória aqui em casa, na última partida. Realmente, não só agora, talvez esteja sendo notado mais agora, mas é uma orientação do professor na hora da construção da equipe, e está ali por trás, dando aquele suporte. E na hora dos lançamentos, é quando a gente é apertado, não tem o que fazer, o lançamento lá na frente, ele é sempre direcionado, não é um chutão por chutar. Esse é um recurso do futebol, ele não vai deixar de existir, tanto é que no jogo contra o Novo Horizontino, nosso primeiro gol foi assim, né, foi um lançamento, né, o Negeba raspou, o Anselmo escorou e o Longuini fez o gol. Então, a gente continuar com a tranquilidade, cabeça boa, que os gols vão voltar a sair mais vezes, e a gente também vão passar a tomar menos gols e as vitórias vão retornar, a sequência invicta vai retornar, se Deus quiser. Um detalhe que chama a atenção é que, desde a chegada do técnico Daniel Paulista, vocês tinham melhorado muito, né, a quantidade de gols sofridos, diminuído esse número de gols, mas nos últimos jogos esse número aumentou, tanto que dos 15 jogos que ele já fez com a equipe, né, são 15 gols sofridos. Como é que vocês enxergam esse momento? Principalmente porque bate também com a queda de resultados dos dois últimos jogos. Como é que vocês estão avaliando isso, trabalhando isso, para diante do Náutico não acontecer a mesma coisa? Ah, com certeza. A gente, o Daniel, 15 jogos, né, se não me engano, sofremos 15 gols. Ou seja, a média está de 1 por partida, isso não é bacana. Mas, tudo isso devido também ao jogo contra o Vasco, né, que foi um jogo fora da curva, que sofremos um número de gols muito elevado. E, pela nossa qualidade, tanto defensiva, como também da galera lá da frente, porque a marcação, ela começa lá na frente. Assim como a construção também de jogo, ela começa aqui atrás. Mas, é como eu falei, nós estamos bem mentalmente. Então, é continuar com a cabeça boa, continuar trabalhando. Claro, ter mais cuidado, mais atenção, porque, futebol, se você cochilar, ter uma desatenção, em um segundo, pode levar à derrota na partida. Então, é concentração total, foco total, para que esses erros não aconteçam, e a gente volte a marcar, e também volte a sair das partidas sem sofrer gols. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Diogo, no ano passado, na 22ª rodada, o C. Ribeiro, o segundo colocado, com 40 pontos. Esse ano, está em décimo, com 29 pontos. O elenco de 2021, era mais qualificado, do que esse atual? Olha, é difícil você analisar isso, né? Claro que, se você olhar a pontuação, a tabela, seria o elenco do ano passado, né? Mas, talvez, se tivéssemos algumas peças desse ano, no ano passado, a gente poderia ter conquistado uma posição melhor no campeonato. como, talvez, algumas peças do ano passado para esse ano, principalmente, no início do campeonato, a gente também poderia estar numa situação melhor, né? Mas, sabemos que, pela qualidade do nosso elenco, não condiz, né? A nossa posição na tabela. Mas, isso tudo foi devido ao nosso início de campeonato, que foi muito abaixo, mas, graças a Deus, que nos deu força, nos deu capacidade para poder reverter e sair daquela situação muito ruim. A pergunta do Júlio César Oliveira, da Pajussara FM. Diogo, qual está sendo a maior dificuldade do CRB na temporada? O time está empatando muito em casa. Qual a avaliação que você faz sobre isso? Olha, nós sabemos que, dentro da nossa casa, nós temos que vencer. Independente de quem seja o adversário e qual situação a gente se encontra. Mas, se você prestar bem atenção, isso tem sido a tônica do campeonato. A maioria das equipes não estão conseguindo vencer dentro de casa. São poucas equipes que estão tendo esse êxito. Então, a gente também tem que ser essas poucas equipes e passar a vencer em casa. Claro, com organização, com estratégia do professor, sem atropelar nada, mas, nós temos que voltar a vencer em casa. Já conseguimos no retorno, na primeira partida contra o Novo Horizontino, já conquistar a vitória. Então, é manter isso aí e também, tem que exaltar também, quantos jogos nós não perdemos também jogando no Rei Pelé. Então, precisamos de nós, jogadores, todos envolvidos, e o nosso torcedor junto, junto, para a gente poder se alegar sempre com a vitória. A pergunta do Alberto Oliveira, da TV Esporte Alagoano. Diogo, você atuou nos 38 jogos da Série B no ano passado e este ano segue atuando praticamente em todos os jogos da temporada. Qual o segredo e como é feita a sua preparação para estar sempre em condições de jogo? Olha, isso aí é graças a Deus, né? Olhou para mim, mesmo um cara não perfeito, mas me concedeu a graça, dando saúde, e eu ali sempre me dedicando, trabalhando, tanto fisicamente quanto mentalmente, e graças a Deus as coisas têm acontecido. Não é uma coisa que a gente fala assim, ah, vou fazer isso, mas graças a Deus naturalmente tem acontecido e a gente permanecer nesse foco aí total de sempre estar podendo estar treinando, não só jogando, as pessoas falam 38 rodadas, mas sempre treinando, não deixando de participar de nenhum treino, graças a Deus, é só agradecer a Deus mesmo. Diogo, eu sempre quis fazer essa pergunta, hoje vou ter oportunidade, dentro dessa linha, quando você escolheu ser goleiro, você também imaginava o sucesso também com os pés, especificamente, a gente, o torcedor do CRB jamais vai esquecer uma decisão contra o Ceará, contra o próprio CSA e aquela com o Palmeiras, quando você partiu ali para bater o pênalti, ficou todo mundo nervoso, torcedor, a gente que é da imprensa. Queria que você falasse especificamente disso, numa época de futebol moderno, e você se inspirou em quem para bater tão bem assim na bola, para ter tanta frieza, para fazer o que muito atacante chega lá e não consegue fazer. Olha, primeiramente que não foi por acaso, eu sempre treinei, sempre me preparei, e aí surge a oportunidade. É como eu sempre falo assim, Davi, antes de vencer Golias, ele, no anonimato, ele cuidava das ovelhas, então ele teve que matar leões e matar urso, e ninguém viu, só se lembra da história contra Golias, então quando ele chegou contra Golias, ele já estava preparado, ele venceu, então eu costumo dizer isso, isso, em 2020, acho que foi, campeonato brasileiro do Sub-23, onde eu fui campeão, como eu disse, eu sempre me preparei, sempre treinei, e foi onde eu bati o pé de decisivo e fomos campeões, lá pelo Ceará. Ali contra o Palmeiras, eu já estava preparado, para vocês, para o torcedor, algumas pessoas, não, não, não conhecia, não sabia, até mesmo, no próprio grupo, tem companheiros, que eu não vou revelar o nome, que falaram, o Diogo vai bater o pênalti? Mas, ele bate pênalti? Aí o Martan, que estava no jogo, já conhecia, porque o Martan estava comigo, lá no Ceará, não, não, ele bate bem, pode ficar tranquilo, e aí, lembro, quando eu corri para a bola, e aí eu meti aquela corridinha, aquele skipzinho, aí o companheiro falou assim, mas o que ele está fazendo? Aí, graças a Deus, bati do jeito que eu treino, não é uma coisa aleatória, é todos os dias, treino dessa mesma maneira, junto com os companheiros, e não só treinando, mas vendo também, eu sou uma pessoa que aprende muito roubando, observando, então, você vê mesmo aí, a maneira que o Neymar bate, não só ele, outros atletas também, batem dessa maneira, então, continuar treinando, e pedir para Deus continuar abençoando, para a gente poder, continuar sendo feliz, e quem sabe, se Deus quiser, na hora que uma equipe precisar também, durante uma partida, poder fazer um gol no tempo normal.